Estou na rua do Vital, aqui em Santa Maru, Recife. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Casa de apoio ao estudante de Fernando de Noronha. Rua do Príncipe. Agora é a rua do Príncipe. Aqui na Boa Vista, centro do Recife. Rua do Príncipe. 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 Pires Aqui na frente Hospital Militar Do Recife Do Recife Do Recife Do Recife Igreja Do Pátio de Santa Cruz Até a próxima